Meu Deus, abençoa Pai, fortaleça os seus filhos. Pai, a todos os amigos que nos assistem, que nos ouvem, né, tem gente que ouve, tem gente que vê e ouve, tem gente que só ouve, enfim, a todos que nos assistem, a paz, que a graça de Deus esteja com todos vocês, quem vos fala é esse amigo, pastor Moisés, da Igreja Mundial do Poder de Deus, a igreja que mais cresce, na rua Teixeira e Souza, 2525, aqui no bairro do Braga, próximo à TV Cabo Frio, eu queria chamar a atenção de todos os nossos amigos, ouvintes, todos, 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 que estão nos assistindo, para estar nessa sexta-feira, sexta-feira ao meio-dia, o poder de Deus vai cair aqui, o poder de Deus vai se manifestar, na vida dessa pessoa que está passando essa luta, essa dificuldade, e vai ser nessa sexta-feira, a sexta-feira da libertação, a libertação total, em nome de Jesus, Jesus, o poder de Deus, há de se manifestar, o nome de Jesus tem poder, meu amigo, o nome de Jesus tem poder, Jesus uma certa vez, andando, um certo jovem, possesso de espírito, de demônios, de entidades malignas, você sabe que existem entidades, existem espíritos opressores, perturbadores, há demônios, para a pessoa que entende aquilo que eu estou falando, sabe que é demônio, há uns, acho que é perturbação, problema psicológico, eu posso dizer para você, que nem todo, todo atrapalho da vida de alguém, de uma pessoa, é psicológico, meu irmão, é espiritual, espiritual, existe, existe, um universo espiritual, tá, um universo espiritual do bem, existe, um universo espiritual do mal, existe, e que oprime, a mente do ser humano, das pessoas, trazendo a loucura, trazendo a perturbação, o desejo de se matar, o desejo de se drogar, é, porque o ser humano não foi feito para isso, o ser humano não foi feito para viver alcoolizado, drogado, o ser humano não foi feito para viver cheio de tumores, de câncer, o ser humano não foi feito para viver assim, miserável, desempregado, não, Deus, deu para os homens, o poder, a autoridade, mas infelizmente, eles não aceitam isso, porque as suas mentes são os que estão pobres, as suas mentes estão pobres de Jesus, e eu quero dizer para você, que o meu Jesus, ele, o meu Jesus, ele tem poder, para trazer novamente a vida, a restauração, e vai ser nessa sexta-feira ao meio-dia, tá certo? Rua Teixeira e Souza, 2525, no bairro do Braga, todos os caminhos trazem você para cá, tá bom? Então, pode vir a pé, pede para alguém carona, venha no seu carro particular, enfim, só não pode deixar de vir, sexta-feira agora, o poder de Deus vai se manifestar na tua vida, traga uma garrafa com água, nós queremos ungir essa garrafa com água, tá? Para você levar para casa, e para todos da sua família, beber dessa água, participar de uma água ungida e abençoada, mas eu queria dizer para você, que nessa sexta-feira também, já nessa sexta-feira, nós vamos entregar essa estola, essa aí, você está vendo, essa estola é a autoridade de Deus, a palavra do Senhor diz, por esse caminho o imundo não passará, e por todos aqueles que passarem por ele, não reará o caminho, tá certo? O imundo aí, meu irmão, que você vê, é o diabo, é o capeta, é o mal, é o pé rachado, para que essa pessoa possa entender aí, existe o mal, meu irmão, e esse mal está levando muita gente ao sofrimento, tem muita gente gemendo, tem muita gente aí padecendo, tem muita gente, e eu queria dizer para você que me assiste, para você dar uma chance, para você mesmo, para você sair dessa situação, para você sair desse tremendal de lama, você que está desempregado, vem aqui na sexta-feira, clama a Deus, busca a Deus, pede para ele, nós vamos clamar a Deus, vai ser 60 minutinhos, uma hora, uma hora, você sai daqui e vai para casa abençoado, meio-dia começa, e às 13 horas termina, você sai daqui com a benção de Deus, é uma reunião rápida, objetiva, porém, cheia do poder e da autoridade do Espírito Santo, tá certo? Nessa sexta-feira, ao meio-dia, fique com essas imagens, o poder de Deus se manifestando, aqui na Igreja Mundial do Poder de Deus, em Cabo Frio. Diga o meu primeiro amor, Senhor, nesta manhã é para Ti, o meu primeiro amor é para o Senhor, recebe a nossa adoração, recebe a nossa súplica, recebe Jesus como oferta viva e agradável ao Senhor, que seja como essêncio suave, a Tuas santas narinas, Pai, como sacrifício vivo e eficaz, nós nos ofertamos a Ti, Pai, Isaac foi oferecido ao Senhor, pois o Senhor pediu ao seu pai Abraão, que ofertasse o seu filho, oh Pai, mas o Senhor não permitiu que viesse a acontecer, porque o Senhor, que deveria morrer por mim e por todos, o Senhor que era uma oferta viva, sim, um sacrifício vivo, e como um cordeiro, mudo, foi molado, Pai, e o seu sangue foi derramado na cruz, para que eu, para que nós, para que todos, pudesse alcançar a Tua salvação, e eu sou grato ao Senhor, Pai, ainda que eu pudesse viver mil anos, ainda assim, não poderia Te agradecer o suficiente, e não pagaria o que o Senhor fez por mim, Pai, porque é impagável, sim, Pai, é impagável, o que o Senhor fez, o que o Senhor proporcionou, o que o Senhor nos concedeu, Pai, não há dinheiro no mundo que pague, esse amor tão grande, por isso, nós Te adoramos, e Te exaltamos, Senhor, cura nesta manhã, meu Pai, cura, Senhor, os enfermos, dai força para aqueles que, se encontram sem força, toca, do alto da cabeça, até a planta dos pés, e restaura a vida, restaura a sorte, restaura casamentos, restaura vidas, sim, Pai, nessa manhã, é o que eu Te peço, Senhor, Te compadece do Teu povo, realize o sonho deles, e é nisso, que nós, depositamos, na confiança do Senhor, Oh, Pai maravilhoso, recebe o Teu milagre, igreja, recebe a Tua força, recebe esse Deus na Tua vida, recebe força de Deus, receba nesta manhã, o milagre, receba, Oh, Deus, derrama a chuva de bênçãos, chuva de milagres, na vida do Teu povo, aqueles que entraram doentes, sairão daqui curados, aqueles que entraram aqui tristes, sairão daqui alegres, felizes, realizados, dai força, para aqueles que não têm, Senhor, e ao chegar em Suas casas, o milagre já tenha acontecido, pois é isso que nós Te pedimos, Senhor, Te adoramos, Te exaltamos, a vitória é nossa, igreja, receba o Seu milagre, receba a Sua bênção, em nome do Pai, em nome do Filho, e do Espírito Santo, e quem crê, diga amém, diga glória a Deus, e glorifica, glorifica o nosso Deus, isso, glorifica o nome Dele, glória a Deus, graças a Deus, amém, amém, a vitória é nossa, quem toma posse disso, dá um bom dia para essa pessoa, diga para ela, seja bem-vinda, isso, seja bem-vindo, dá um bom dia, está com o Teu marido, dá um beijo, está com a Tua esposa, dá um beijo, sombando da minha fé e até, trama contra mim, querem, querem tolhar meus poços, querem, querem frustrar meus sonhos e, me fazer desistir, mas quem, mas quem vai apagar, o selo que há em mim, a marca, a marca da promessa, que Ele me fez, e quem vai impedir, se decidir eu estou, pois quem me prometeu, é fiel para cumprir, o meu Deus, nunca variará, eu sei, eu sei, que chegará, minha vez, minha sorte, minha sorte, mudará, diante, diante dos meus olhos, bem forte, o meu Deus, o meu Deus, nunca, eu sei, que chegará, e já chegou, já chegou, e minha sorte, ele já mudou, diante, diante dos meus olhos, eu tenho a marca da promessa, eu tenho, eu tenho a marca da promessa, que Ele me fez, eu tenho a marca da promessa, eu tenho a marca da promessa, mas quem vai apagar, o seu que há em mim, a marca da promessa, que Ele me fez, e quem vai impedir, se decidir eu estou, pois quem me prometeu, é fiel para cumprir, bem forte, o meu Deus, o meu Deus, a bandeirinha, a bandeirinha, eu sei, que chegará, a nossa independência, minha sorte, em Ele já mudou, diante dos meus olhos, e o meu Deus, o meu Deus, nunca falha, eu sei, eu sei, que chegará, minha fé, e Ele já mudou, diante dos meus olhos, e o meu Deus, nunca falha, eu sei, que chegará, minha fé, e Ele já mudou, diante dos meus olhos, eu tenho, eu tenho, eu tenho a marca da promessa, eu tenho, eu tenho a marca da promessa, que Ele me fez, eu tenho a marca da promessa, solte a voz e diga, eu tenho a marca da promessa, mas quem vai apagar, o selo, o selo que há em mim, a marca da promessa, que Ele me fez, e quem vai impedir, se decidir, se decidir, pois quem me prometeu, é fiel, para cumprir, o meu Deus, o meu Deus, nunca falhará, eu sei, o que chegará, minha fé, minha sorte, Ele, diante, diga glória a Deus, bem forte, bem forte, para Jesus, igreja, graças a Deus, levanta a bandeira, o Senhor é a nossa bandeira, Ele está com a gente, em nome de Jesus, o diabo não vai tocar, e jamais tocará, diga o Senhor, é a minha bandeira, graças a Deus, bem forte, para Jesus, bem forte, para esse Deus, graças a Deus, amém, amém? Deus abençoe vocês, graças, pode sentar, fica à vontade, quem está feliz, levanta as mãos, melhor quarta-feira, das nossas vidas, sabe hoje? Quem crânia isso pessoal? Melhor quarta-feira, das nossas vidas, é, você vai deixar, essa bandeira, lá na tua casa, marcando o território, diga glória a Deus, diabo quando ali, naquele terreno, não posso nem chegar, milhares de anjos, ali ó, está amarrado, em nome de Jesus, amém pessoal? É, quem está feliz, levanta as mãos, eu queria ver, quem foi abençoado, pastor, eu recebi uma benção, você recebeu uma benção, filha? Cura? É, cadê o microfone? Pastor, cadê o Clóvis? Ô pai amado, meu Deus do céu, corre lá filho, bom dia, e a paz irmã, tudo bem com a senhora? Graças a Deus. O que que foi? Qual foi a cura filha? Sabe pastor, hoje eu estava chegando aqui, passando muito mal, com dor no olho, você chegou aqui passando, a senhora chegou, foi o senhor que me orou ali na porta, não tenho mais nada, não está correndo água, nem nada, o que que tinha? O que que a senhora tinha? Fala para as pessoas, fala no microfone, por gentileza filha. eu tive uma dor muito grande nos olhos, de segunda para terça, aí eu fui lá no hospital, você chegou aí no médico? Fui, o médico me examinou, falou que não sabia o que que eu tinha, aí me aplicou um monte de injeção, soro no braço, e o que que a senhora disse para ele, que a senhora estava sentindo? Eu estava sentindo muita dor no fundo dos olhos, sabe pastor, eu cheguei lá, dentro dos olhos, lá no fundo, eu cheguei lá chorando, eu não enxergava nada, precisava das pessoas me segurar. Chegou até prejudicar a tua visão? Uh, muita coisa. Meu Deus. Aí, eu falei assim, ah meu Deus, eu não sei mais o que fazer. Isso ontem? Isso ontem. Aí eu falei, eu vou na igreja, quando foi hoje de manhã, eu acordei meu esposo, seis horas da manhã, eu falei, eu vou para a igreja, nós arrumamos e viemos, aquilo doía, mas doía, 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 que eu não estava aguentando. Aí quando eu cheguei aqui, o senhor estava vendo. Estava chegando, né? Estava chegando. Aí eu falei com o senhor, aí o senhor me orou, graças a Deus, o senhor falou, até no termo da reunião, a senhora vai estar curada. O senhor lembra que o senhor falou? Nem precisou disso terminar? Não terminou? Não terminou e não está correndo. Jesus é urgente, né? Não está correndo. Oh, foi mais que isso. Deus é maravilhoso, filha. Glorifique, igreja, o nome do senhor, hein? Para onde é que foi essa doença, filha? Para onde é que foi essa doença? Para onde é que foi? Para onde é que foi esse mal aí que você estava sentindo? Para onde foi? Para o inferno. De lá não volta mais. Para mim, não. Você está me enxergando? Estou, agora estou enxergando. E nem para a senhora, nem para ninguém, né? É verdade. É verdade. É verdade. Assim sugere que a gente, parece que vai cair outro. Não, não vai cair porque o que não é bom para nós não queremos para ninguém. É. É ou não é verdade? Quem concorda comigo? Eu concordo. Então a senhora recebeu a cura. A cura? Que benção, né? E agora não tem mais nada. Ele está vendo minha vista aqui, não está correndo água mais. E a senhora está me enxergando? Eu estou enxergando. Estou enxergando a esposa do senhor. É? Na hora que o senhor estava me olhando ali, eu vi. É linda. É linda. Aí você concorda com a senhora. Se fosse o contrário, ela não ia concordar, mas tudo bem. Ela é linda, abençoada. Abençoada. Está feliz, filha? Graças a Deus. Diga obrigado, Jesus. Obrigada, Jesus. Glorifica, igreja, o nome do Senhor bem forte. Tem gente que foi abençoada, tem gente que foi curada. Eu gostaria tanto de pegar o teu testemunho, sabe por que o teu milagre vai abençoar outras vidas? O teu milagre vai abençoar quem? Outras vidas. Essa programação, ela vai longe, aonde nós não podemos ir, aonde não tivemos a mesma oportunidade. Quando você testifica aquilo que Deus faz na tua vida, pessoas que estão nos assistindo nesse momento, por exemplo, eu falo com uma pessoa que está me assistindo aqui, eu não sei se o nome dela é José, se é Maria, se é Pedro, não sei quem é. Mas essa pessoa que me assiste, ela está talvez triste, no fundo do poço, abatida. e quantos são aqueles que nos assistem a essa programação, como assiste o nosso apóstolo Valdemiro Santiago, pela televisão, lá em São Paulo, e elas veem os milagres acontecerem, e aquela situação, se compara com a vida dessa pessoa que está me assistindo. É você que está me assistindo aí. Talvez essa situação, é comparável a tua. e você observa que as pessoas testemunham o que Deus fez. Desta mesma forma, Deus pode mudar a tua vida também. Onde você estiver, Deus vai te alcançar. É só você crer. É só você crer. E vir buscar que Deus te abençoar. Graças a Deus por isso, né? Bom dia, filha. Bom dia. Tudo bem? Tudo bem. Agora tudo bem, né? Graças a Deus. O que foi? Bom, terça-feira passada, o pastor Odilon fez um propósito do cinto. Cinto. Ah, tá. Um tipo de cinto, né? É. E ele mandou a gente dormir, escrevia o nome das pessoas, da doença, e eu escrevia o nome do meu filho, que tem um ano e três meses que meu filho não falava comigo. Um ano e três meses? Não queria saber de mim, assim, do nada, do nada. E ele era, assim, uma benção na minha vida. De repente entrou alguma coisa nele? De repente ele me xingou, disse que eu não era crente, que fez coisas horríveis. Atribulou-se, né? É. Aí eu comei, eu chorava muito, eu vinha aqui pra igreja, eu chorava muito, os pastores oravam. E aí nesse propósito, eu botei o nome do meu filho. Falei, Deus, já fiz de tudo, mas tá entregue nas tuas mãos, e ele que é o dono da nossa vida, vou botar o nome do Alexandre. Botei terça-feira, na sexta-feira... Ele é o único filho, firma? Hã? Ele é o único filho? Não, eu tenho seis filhos. Mas a mãe ama todos, né? Com certeza, não. Com a mesma proporção. Isso aí, com certeza. Ele é do meio, do início, do fim? Como é que é? Aí... Ele é do meio, do início, do fim? Não, ele é o primeiro. É o mais velho? É, ele tem 42 anos. Primeiro filhinho, né? Ele é o meu primeiro filho. Aí ele chegou, aí o telefone tocou, tava fazendo café na sexta-feira, o telefone tocou. Falei, essa hora, oito horas? Aí eu atendi. Não tinha noção que era ele? Não, de jeito nenhum. Não, o telefone não era nem o dele. Só um momentinho. Duas coisas eu quero perguntar. Primeiro eu esqueci de perguntar o teu nome, filha. Jani. Dona Jani, né? É, Jani. Jani, perdão. É. Dona Jani? Isso. A senhora fez o propósito em que dia? Numa terça-feira? Terça-feira passada. Passado quantos dias? Terça, quarta, quinta, sexta, quatro dias, né? Quatro dias depois. Isso. No meu caso, seria a segunda coisa. Quatro dias depois, eu te pergunto, dona Jani. A senhora tá sentada em casa, tomando café? Não, tava fazendo café. Ah, é? É. E aí? Aí o telefone tocou, atendi. Ele falou assim, mãe. Eu falei, oi. É o teu filho. Eu falei, qual deles? Eu tenho seis. Tem muitos? É. Aí ele falou assim, ô mãe, é Alexandre, mãe. Eu tô aqui na tua porta, desce. Que a minha casa, ele achava que eu tava dormindo. Falei, não, não vou descer porque eu tô na cozinha fazendo café. Ele, já? Então abre o portão. Falei, Alexandre, você lembrou que tem mãe? E Deus te tocou. Aí ele, do telefone, falou assim, amém. Aí eu falei, você, ó, vou apertar a campainha. Aí ele apertou a campainha e eu fui abrir a porta. Aí a gente abraçamos, antes dele falar, a gente choramos muito, né? Eu e ele. Aí ele falou assim, mãe, eu vim te pedir perdão e desculpa. Depois de um ano. Um ano e três meses. Do jeito que saiu, sem explicação. Sem explicação, sem nada. O Deus que nós servimos, através da tua fé, do propósito que a senhora fez, esse agir poderoso, tocou na vida dele e trouxe ele na tua casa. Graças a Deus. A mamãe tá feliz? Muito feliz, muito. Já agradeço muito a Deus, muito feliz. Valeu a pena, filha? Porque aí ele ficou sem falar comigo e com os irmãos também. Não falava com ninguém. É um mal espiritual, né? É. E agora ele falou, só falta um filho que ele ainda não teve oportunidade de procurar. Mas quando ele vai, o menino tá trabalhando, aí desencontra. É. Mas ele já falou pra mim que ele vai procurar tudo. Que passo maravilhoso que teu filho deu, né, filha? Valeu a pena, irmã? Valeu muito, pastor. Muito, muito, muito. O que é feito aqui na igreja é de Deus? Tudo aqui é de Deus. Tudo é de Deus, né? Abençoada, tudo aqui, tudo aqui. Quanto tempo você tá nessa obra? Eu, oito, oito, oito pra dez anos. A senhora veio através da televisão? Alguém te evangelizou? Vejo televisão. Não, a senhora veio, achou essa obra. Ah, a televisão, a minha amiga aqui, viu, aí chegou lá em casa correndo. Jani, Jani, corre, Jani, liga tua televisão, tem um negão lá, ó. O negão faz milagre. Fala, eu e nós ligamos. Mas desde aí, minha filha. Ah, duas coisas aí. Uma é verdadeira, né? A gente sabe que o nosso apóstolo, a cor é forte, né? É, ele é. E tem gente que... Ele é demais. Que ama todos, né? Não existe discriminação, é obviamente. Mas é um negão abençoado, né, filha? Ele é, muito abençoado. Bem, a segunda coisa, ele não cura ni? Ele não, quem cura é Deus. Ah, glorifica o nome de Jesus. Porque quem cura é quem, pessoal? É Deus. Ele e todos que estão nessa mesma árvore são um vaso, um instrumento. Amém? Sou um instrumento. Dona Jane? Amém? A senhora veio através da televisão, então vale a pena ajudar essa programação? Vale, vale, com certeza. É, né? É. E a senhora tem sido fiel a Deus? Tenho, glória a Deus. Tenho. Vai sair daqui? Abandonar? Não, não. De jeito nenhum. Só quando Jesus voltar? Só quando Jesus me buscar. Ah, tá. Porque quando eu não estou aqui nessa, eu estou em Búzios. Ah, é? Eu estou em Búzios, aí quando não dá para me chegar aqui nos domingos, eu vou em Búzios. Mas não deixa eu com ciúme, não. Não. Pelo amor de Deus. Eu sou ciúme, pessoal. Filha, está feliz? Muito feliz. Diga obrigado, Jesus. Obrigada, Jesus. Glorifica o nome do Senhor, igreja. Bem forte para esse Deus maravilhoso. É. Tem milagre também aí? Sim, senhor, pastor. Que benção. Bom dia, paz. A paz, pastor. Qual o nome da senhora, irmã? Maria. Dona Maria? Maria, o que aconteceu, dona Maria? Olha, domingo eu vim para a igreja, numa boa, fui para casa, lavei uma pecinha de roupa minha. Quando foi de noite, eu não pude mais nem pentear meu cabelo, nem arrumar minha cama para dormir. Que isso? Caiu doente? Com a dor no pulso aqui. No braço. Aí eu vim ontem para a igreja, o pastor Adilon orou e graças a Deus, eu hoje bati palmas. Sumiu a dor. Glorifica esse Deus. Jesus, meu Deus. Que Deus maravilhoso. Em nome do Senhor, Jesus. Está feliz, filha? Graças a Deus. Quem te curou? Jesus. Jesus te curou, né? Amém. Valeu a pena vir, né? Valeu. Graças a Deus. Ontem eu vi, ele passou a rosa, tudo. A rosa? Cadê a inchação? Sumiu. Que dia que a senhora pegou a rosa? Domingo? Foi. No domingo. Quem pegou a rosa, pessoal? Quem pegou? Domingo é uma benção, né? Você, domingo, vai receber a rosa também. Amém? Quem levou a rosa para casa? Quem levou a rosa para casa? Quem sentiu algo diferente quando você levou para casa a rosa? Olha quantas pessoas. Foi eu. Que benção. Valeu então, filha? Valeu, minha filha. Eu trouxe ontem, ele passou, orou e está aqui. Sumiu, né? A inchação, o vermelho. Vai lavar a roupa, não vai doer mais. Em nome do Senhor Jesus. Compra uma máquina depois também. Graças a Deus. Diga-me, Deus vai me dar. Jesus vai me dar. Antigamente era na China, né? Amém, Jesus. Quem lavou roupa no riacho? Lá no estado de onde eu vinha, Igarapé. Quem lavou roupa no rio já? Quem já bateu roupa na pedra assim, para tirar sujeira, para coarar? Antigamente era assim, né? Hoje, graças a Deus, você vai lá naquelas lojas ali, compra uma máquina, parcela até, não querer mais. Filha, Jesus vai dar força para tu, tá? Amém. Está feliz, mulher? Amém, ele vai me dar uma máquina também. Diga, eu recebo. Eu recebo no nome de Jesus. Diga obrigado, Jesus. Diga obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Recebe Dona Maria, vitória. Glorifica o nome de Jesus. Que bênção, hein? A próxima, Patrícia. Graças. Alguém mais, pessoal? Eu queria pegar para poder ir lá atrás, por favor. Isso. Olha aí, pastor Adilão, olha para ela. Domingo vai faltar, não vai faltar não, vai pegar rosa. Bom dia, paz e irmã. Bom dia. O nome da senhora, filha? Está falhando o microfone, o que é que eu ouvi? Mamédia. Vanédia? Mamédia. Mamédia? Sim. Que nome bonito, hein? Mamédia. Mamédia, isso é uma mistura de pai com mãe, né? Todo mundo. É, o pai pega um pedaço de um, pedaço da mãe e assim, mamédia. É. O que aconteceu, não, Mamédia? Não, a rosa. Foi o milagre da rosa? A rosa, a rosa. O que aconteceu? Fui dormir, levei a rosa, domingo, né? Aí quando fui dormir, segunda-feira, com o dedinho do pé, aí acordei com o pé doendo, não tinha machucado nenhum, não tinha machucado nenhum. Aí fui e falei assim, ah, vou passar a rosa no meu dedo. Aí passei a rosa. A rosa não tem força não, mas o poder tem. O poder de Deus, não é, Dom Amédia? Falei, é. Aí passei a rosa, fiquei o dia todo com a rosa, passando, né? Passou uma vez só. Olha a dor do dedo, doeu. Passou. Não estou sentindo mais nada. Sumiu? Sumiu. Não tinha nada machucado nenhum. Do jeito que veio, foi embora. Foi embora. Pelo poder de Deus, né, filha? Poder de Deus. Valeu a pena pegar a rosa, então? Valeu, valeu. Só levou Jesus para casa, né, Dom Amédia? Amém, meu filho. Diga obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Glorifica o nome do Senhor. Que bênção, hein? Mais alguém, para eu terminar? Porque o teu milagre vai ajudar outras pessoas. Ainda tem mais aí? Bom dia, paz, irmã. Bom dia, paz. Qual o nome da senhora? Maria José. Maria José? O que aconteceu, dona Maria José? Há mais de dois meses, eu vim lutando para uma filha, que tinha sumido de casa. Foi morar em outro lugar. Um cabo frio mesmo. Só que eu sentia que ela não estava com uma vida legal. Aí lutei, 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 graças a Deus. Vai fazer um mês que ela retornou à casa. Um mês, ela voltou? Voltou. A senhora vem fazendo campanha por ela aqui? Direto. É? Tem pedido nas terças-feiras? Dobrando os joelhos de madrugada, pedindo a Deus. Agora estou esperando pelo meu filho. Então recebe, filha. Da mesma forma que Jesus trouxe ela, e mudou a história dela, vai mudar a vida dele também. No nome de Jesus. Diga obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Glorifica o nome do Senhor. Graças a Deus. Amém. Graças a Deus. Você viu aí o que Deus está fazendo aqui na nossa cidade de Cabo Frio. Em especial aqui as pessoas que têm frequentado essa obra, esse ministério. Está certo? Avenida Teixeira e Souza, 2525, próximo à TV Cabo Frio. É isso mesmo? É Costa do Sol. Perdão. Acho que eu já falei até em outras programações aí. É Costa do Sol, tá? Costa do Sol. TV Costa do Sol. Então é bem quase em frente a essa empresa, né? TV Costa do Sol. O Teixeira e Souza, 2525, peça para o seu amigo, convide os seus amigos, perdão. E se você não puder vir por sua condição própria, pede uma carona, pede ajuda para alguém trazer você. Eu tenho certeza que Deus vai abençoar a tua vida. Deus está guardando, marcando para esse dia para abençoar você. Você que nunca pisou aqui, você que nunca veio na igreja mundial, em nenhuma igreja, talvez, em nenhuma igreja evangélica, em nenhum centro espírita, em nenhuma igreja católica. Você que nunca nem sequer passou perto. Mas você está me assistindo e você está passando essa luta, essa dificuldade na tua vida. Isso chama-se amarração, irmão. É amarração. Isso é um problema, é um mal e você vai lutar para Deus mudar essa tua história, tá certo? Eu não posso fazer nada por você. Eu não posso te curar. Eu não posso abrir as portas para você. Não, eu não posso fazer nada. Eu sou pecador igual você que me assiste. Eu sou falo igual você que me assiste. Eu sou igual você. Sinto dor de barriga, me perdoa a expressão. Mas eu sou igual você. Pecador. Mas o meu Jesus que não está morto, o meu Jesus que não está enterrado, na verdade, nem foi enterrado. Jesus foi colocado dentro de um sepulcro ali, numa pedra, envolveram ele, colocaram ele lá, tá certo? Mas Jesus não está assim. Jesus ressuscitou ao terceiro dia. E esse Jesus pode mudar a tua história, porque ele que ressuscitou, ele que venceu a morte, Ele que foi lá no inferno, pegou a chave das mãos do diabo, que trancava a vida dos homens, para dar vida ao ser humano, para dar vida àqueles que sofrem, para dar vida àquelas pessoas que estão gemendo, porque nós não tínhamos essa oportunidade. E Jesus veio aqui na terra, Jesus foi mandado aqui, Ele aceitou o compromisso, Ele aceitou o desafio de enfrentar nesta terra o maior de todos os desafios. O maior de todos os desafios, e você está aí, você que me assiste, você que está me assistindo, talvez você dize, ah, para mim é tão difícil. Eu digo uma coisa para você, o desafio do meu Deus foi grande. A grande dificuldade, a grande luta, Jesus já passou por você, meu irmão, e já enfrentou por você. Basta você querer, basta você sair daí desse sofá, basta você sair dessa cama, basta você sair dessa prostração. Sexta-feira, meio-dia, para de achar que não dá certo, o meu Deus pode mudar a tua história. Tá certo? Eu convido você que é religioso, você é evangélico, você é espírita, mais uma vez dizendo, chamando, convocando a todos que me assistem, assistem, a todos que estão nos assistindo, para estar nessa sexta-feira, ao meio-dia, ao meio-dia, a Palavra de Deus, ela nos ensina que havia um povo, um povo de Deus, um povo escolhido do Senhor, tá certo? Que tinha promessa de Deus, que estava vivendo em outro reino. E a Bíblia fala que houve uma manifestação, um complor contra essa nação, que vivia no reino de Açoeiro, o rei que casou com a Esté, a Rainha Esté, talvez você já tenha ouvido falar dessa rainha. Rainha Esté que era judia, né? Ela que era dessa pátria escolhida por Deus. Mas havia alguém que tramava contra o povo de Deus. A Bíblia fala que Amã era a personificação de Satanás. É, a personificação. Uma pessoa não grata, traidora, mesquinha, e que tramava contra o povo de Deus para destruir. E ele foi até o rei Açoeiro, e ali falou para o rei que todos os judeus deveriam morrer. E isso fala lá no livro de Esté, capítulo 3. Você que quer me acompanhar, você que tem uma Bíblia, você que nos assiste aí que tem uma Bíblia, pegue nas suas mãos. A palavra do Senhor diz assim no livro de Esté, capítulo 3, e versículo 8 diz assim, Olha só, camarada querendo colocar na cabeça do rei, que o povo judeu, o povo escolhido, não poderia ser tolerado. Sabe por que ele não queria que fosse tolerado? Porque era um povo que crescia. O povo de Deus é um povo vitorioso. Eu quero chamar você para fazer parte desse povo, dessa nação. Um povo escolhido por Deus. Um povo que vence nas dificuldades, que vence na crise, que vence quando tudo está dando certo, quando tudo está dando errado, está vencendo, porque é assim que é o povo de Deus. Mas havia esse complor contra o povo de Deus. E chegou até ali para tramar mais Deus, pela sua infinita misericórdia. Quando esse homem, tramando contra o povo de Deus, houve uma revolta dentro do coração do povo de Deus, para mudar essa história. E eles decretaram, desculpa, decretaram três dias de jejum para falar com o rei. Para falar com o rei. A Bíblia diz que a rainha Esté, com o seu tio Mordecai, eles fizeram o jejum de três dias e foram depois falar com o rei. E o mesmo homem que tramava contra, contra o povo judeu, ele foi derrotado. E a trama que ele criou para destruir o povo judeu, caiu sobre ele. A Bíblia fala que ele foi levado à morte pelo fato de que ele, sendo um traidor, um homem mesquinho, foi derrotado pelos seus próprios laços. Assim será Satanás. Haverá um tempo em que tudo isso vai acabar, esse sofrimento vai acabar. Essa luta vai acabar. Aqui na Terra mesmo. Mas isso talvez demore, talvez não, também não importa. Eu não quero saber desse tempo, eu quero saber que se você que está me assistindo, você que me ouve, você que me assiste, se você quer mudar essa situação na tua vida hoje, hoje, vai ser hoje, sexta-feira, ao meio-dia, com a entrega dessa estola, está certo? Essa estola aí que você está vendo aí, autoridade de Deus na tua vida, poder de Deus na tua vida. E você vai ser abençoado. Você viu os milagres aí que nós mostramos aqui na cidade de Cabo Frio, na igreja mundial de Cabo Frio. e eu queria, eu quero, gostaria que você que me assiste, de, nesse meio-dia, traga uma peça de roupa também, assim como a água que você vai trazer, para nós consagrarmos, para você dar para esta pessoa, para os teus familiares, os irmãos, pode trazer, Deus vai ser, o poder de Deus vai ser derramado aqui. Amém? Vai ser derramado aqui. E com isso, Deus vai mudar a tua história. Deus vai mudar a tua história. E essa história da Bíblia, no livro de Esté, continua, quando Esté, chegando até o rei, ela, depois do jejum, depois da sua, da sua, do seu sacrifício espiritual, a sua reserva espiritual, foi até o rei, e o rei atendeu ela, e deu para ela, causa ganha, né? Perdoe aí. Causa ganha, para Esté. E olha que, Esté já era a esposa, de, daquele homem, né? O rei, sendo ele, sendo ela a rainha, ela nem poderia entrar, na, no palácio, mas, Assuero, o rei, esposo de Esté, recebeu aquela mulher, a sua rainha, e deu para ela a vitória. e o povo de Deus, o povo judeu, o povo judeu, foi livre da morte, o povo judeu, é, não pereceu, o decreto, de banir, aquele povo, daquele reino, de Assuero, não foi banido, assim como a tua vida, também não será banida, a tua vida vai, você vai dar a volta, por cima, dessa situação, Deus vai mudar, a tua vida, Deus vai transformar, você, Deus vai tirar, você dessa lama, desse opróbrio, Deus vai fazer, você é vencedor, você é filho, meu irmão, oh minha irmã, você é filha, filha, do rei, é, você é filha de Deus, Deus criou todas as coisas, por que viver, nesse opróbrio aí, por que viver acamada, por que viver doente, vem buscar o poder, do teu pai, Jesus Cristo, o filho de Deus, está aqui, para te abençoar, para tirar você, dessa situação, Ele quer fazer isso, na tua vida, eu queria, gostaria que a produção, é, deixasse um pouco, é dos milagres, né, trouxesse os milagres, coloca os milagres aí produção, traz os milagres aí, para as pessoas, verem o que Deus está fazendo, também, na vida dessas pessoas, lá em São Paulo, com o nosso apóstolo, Valdemiro e Santiago, em seguida, nós vamos voltar, e vamos orar, vamos consagrar o copo com água, está aqui comigo, prepara um copo com água aí, para nós bebermos juntos, fazendo essa oração, você já vai ter força de Deus, já vai ter força de Deus, para essa sexta-feira, vai ser forte, ao meio dia, ao meio dia, às treze horas, você já vai estar indo para casa, encerrando aqui, com a oração, a oração apostólica, abençoando a tua vida, está certo? Vamos com o milagre, e em seguida, nós retornaremos. Um monte de doença. Dizem que é para mim, me preparar para ir para a cadeira de roda. Por isso que eu creio. Dizem. O médico falou, o médico é instituído por Deus, mas ele é homem que nem eu, então isso aí, é o testemunho do homem, o testemunho de Deus, o que ele afirma acontece, e se ele está dizendo que você está curada, você acredita? Eu acredito que eu estou curada. Então, torce e retorce, vai. Não dói mais. Não dói mais. Hein? Meus filhos preparando. Não dói mais? Não, não. Não, esquece o negócio de caixão, vela preta, esquece. Não, é como é, filho, preparando para fazer caixão, fazer, não quer saber de caixão, rapaz? O outro falou assim, eu estou vendo um caixão, não sei aonde, o pastor falou, monta uma funerária, pastor, que você vai arrebentar. Meu, não. Está de meu pé, rapaz. Oxi. Vai lá, filhinha, ajuda ela, pastor. Não quer ir embora, não. Está abençoado, sua família. Não. Não, não, não. chega, ó, toma, vai, 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 para, abre você isso aqui. Tchau. Tchau. Que coisa, Quem percebeu que ela só via vultos? Está clareando a visão dela. Igreja, vamos começar a reunião, então? Abaixo das placas aí. Quem é essa pessoa, essa criança? Meu filho, apóstolo. Ele não anda não, não é? Anda normal, para a glória de Deus. O seu Deus levou o meu filho da morte, apóstolo. Aquilo ali é uma das pernas dele, que está vendo a foto ali? Isso, isso, apóstolo. Estou achando que está atorado aquilo ali? Coisa feia. Ele era para estar morto? Era para estar morto, apóstolo. O médico falou isso aí? Falou porque ele tinha menos de dois anos de idade, debaixo de uma caminhonete, na descida, apóstolo. Jesus Cristo. Ela arrastou a perna do meu filho, que o rapaz freou em cima, arrastou, ficou resto de carne no chão. Gabriel. O que a caminhonete arrastou com o pneu em cima? Isso. E a carne foi ficando... Esse menino aí? Esse menino aqui, apóstolo. E hoje já é apoio para a glória de Deus, apóstolo. O médico quis ficar com defesa. Jesus Cristo. Vem cá, sobe aí, sobe correndo. Sobe correndo, filho. Gente, dá uma olhada aqui, olha. Igrejó, olha isso aqui, igrejó. A mamãe está emocionada, não é, mamãe? Forte, não é, mamãe? Isso aí. É forte. Ele me conhece? Por quê? Você me conhece? Uhum. Ele é bonito, não é? Que rapaz, é bonito. Vou descer, ó. Ih, você está correndo para todo lado? Está. Rapaz, Ele era para estar morto? Era, apóstolo. Quando o mundo estava te batendo, teu Deus curou meu filho, apóstolo. Ah, foi naquela época? Foi a época que se eu for no Serra Dourada, eu estava internada com ele, fiquei 20 dias com ele, apóstolo. E o meu esposo buscou a toalhinha, buscou o óleo ungido, e eu ungindo, apóstolo. Aquilo ali não tinha fim, aquele desespero. 20 dias de tormenta, apóstolo. O médico falava que ele ia ficar manco, que ia ter que fazer um enxerto de músculo, ia ter que cortar outra perna para arrumar. E eu ali buscando, apóstolo, pela sua fé, porque eu estava tão bombardeada. As pessoas não ajudam, só atrapalham. E eu buscando, buscando, apóstolo. Com 15 dias, essa criança estava andando, apóstolo, depois que saiu do hospital. Parabéns. Deus é maravilhoso. Você é irmã dela? É? Ah, você é irmã dela? Você está nova? Ah, está dando tchau ali, né? Olha você lá, Vem cá, vem cá para frente. Você conhece aquele cabra ali? Quem é aquele lá? Tem? Eu. O almocei é na TV? Você trabalha na TV? Aham. O que você faz na TV? Faz o programa? Acesse o programa. Ah, você só assiste. Quer assistir o meu programa? Assisto. Agora você vai fazer o programa, toma. Fala olá pessoal, bom dia, paz, fala. Olá pessoal, Bom dia, rapaz. Hoje Deus vai abençoar vocês. Hoje Deus vai abençoar vocês. Hoje todo mundo recebe milagre aqui. Hoje todo mundo recebe milagre aqui. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu já recebi o meu, fala. Eu já recebi o meu. Deus poderoso. Quem falou que o seu bebê estava com um problema no cérebro? Foi a médica. A médica dela. A médica dela. Era do mosquito lá? Era. E a síndrome de Down também. Síndrome de Down? Isso. Ela perdia peso desde que nasceu. Isso aí é irreversível para a ciência. E ela está curada? Está, está curada. Eu levei ela na igreja. Ela não era da igreja ainda. Aí eu falei assim, o médico pode falar que ela tem o que ela quiser, mas eu não determino que ela vai ser curada. Está curada? Desde os quatro meses. Você é o que dela? Ela é minha ententeada. Deixa eu falar. Espera aí, calma. Calma aí. Filhinha, seu nome? Jéssica. Você mora onde? Diadema. O bebezinho estava no seu ventre já doente? É, já. Por causa do mosquito que picou você? Isso. O que vai dar de gente picada por esse mosquito aqui agora? Vai vir muita gente aqui. Porque o mosquito está voando por aí, não dá? E eles estão vendo isso, ó. Aqui não tem negócio de mosquito, não é, meu irmão? A gente tora o bico, é bico, né? Como é que chama? Aposto. Filhinha. Eu tenho todos os exames dela. Ela ficou internada três vezes. Quer dizer, para a ciência era difícil, né, filhinha? É. Ela ia fazer uma cirurgia para pôr uma sonda, porque ela estava perdendo muito peso. Está perfeita agora. Aí ela passou na imposição de mão, o bispo Pereira. Ah, o ministro. É, o ministro. Eu levei ela, aí o médico falou assim, tem que operar, eu digo que ela não vai. Aí hoje está com 15 dias, ela ficou um mês. Só 15 dias? 15 dias, ela ficou no hospital São Paulo. Passou na imposição de mão com o ministro? Isso. Aí eu levei ela lá, aí no, lá em Santo Amaro. Aí o médico falou assim, não, ela vai ter que pôr sonda, eu digo que não vai. Aí hoje está com 15 dias, eu fui lá no hospital São Paulo. Aí o médico falou assim, que ela ia ficar dois meses no hospital. Aí eu falei, não vai. Aí quando foi... Curta essa conversa aí, minha filha. Fez exame? Fez. Aí eu fui... E o zicocunha? Foi embora, não tem mais nada, fez exame. E o zicavírus? Nada. E o muriçoca? Nada. Põe aqui pra ela. Não tem nada. E o mosca branca? Nada, nada, ela não tem nada. Ela tinha síndrome de Dow? É, a médica falou que ela tinha síndrome de Dow. E mais o quê? Mais um outro problema que você falou? Ela tinha microcefalia. Ela tinha microcefalia. Eu tenho os exame. Está perfeita agora. Tudo, tudo. Mas como é que o médico vai explicar isso, se não tem cura pra ciência? Ele falou que deve ter sido um engano os exames. Ah, o médico falou que esse exame pode ter sido um engano. Que beleza, que maravilha. É assim mesmo. Primeiro constatou que a menina tinha síndrome de Dow. Zicocunha. Zicocunha? Zicocunha? Você conhece esse cara, hein? Zicocunha. Aí agora, o médico falou que o exame pode ter sido... Um engano. Doutor, o senhor vai ter um monte de engano aí, porque vai bater aqui, vai receber, vai voltar aí, não vai dar nada. Mante de engano, não tem problema. Não tem problema. O importante é que o bebê está curado. Amém? Quem curou o seu bebê? Pera aí. Você acha que foi engano? Não, foi Deus. Deus curou o bebê? Ele curou. O nosso Deus e nosso Pai, nós entramos em oração para pedir por todos esses amigos que nos assistem, por esse que nos vê, por todos, meu Pai. Essa pessoa que está no hospital, visita ela. Essa pessoa que nos assiste pela internet também, esse que se encontra num hotel, no conforto desse quarto, esse que está numa pousada, ou mesmo na sua residência, na sua casa, no sofá da sala, com a sua família, e se apega conosco em oração, meu Deus. Em oração. Eu peço ao Senhor que venha visitá-los e trazer a paz, a bênção do Senhor para a vida deles. Consagra, meu Deus, esse copo com água, que haja vida quem beber desta água. Em nome de Jesus, nós declaramos isso e determinamos a vitória. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Graças a Deus, beba desta água abençoada. Que bênção. E vai ser nessa sexta-feira, ao meio-dia, meio-dia, nós estaremos já começando louvando, adorando a Deus. Está certo? O Oteixeira e Souza, 2525, bairro do Braga, esse amigo que os fala, fica muito agradecido de você nos receber durante esses momentos, esses minutos aí, tá? Pastor Moisés, lhe aguarda aqui. Deus abençoe a todos e segue o poder sobrenatural da fé. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Oh, aleluia. Adore a Deus. Deus, não há como descrever Sua grandeza e seu poder Não há outro igual a Ti Sim, quando desço reconheço Que foi pago um alto preço Por mim Eu vou descer A casa do oleiro E o meu Senhor irá me refazer Eu vou descer Eu vou descer Pra glória e honra dele, Senhor Eu vou descer Pra Deus aparecer Deus, não há como descrever Tu agrandeza e o teu poder Não há outro igual a Ti Sim, 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 sim Quando desço eu reconheço Que foi pago um alto preço Por mim Eu vou descer A casa do oleiro E o meu Senhor irá me refazer Eu vou descer Eu vou descer Pra glória e honra dele, eu vou descer Pra glória e honra dele, eu vou descer Pra Deus aparecer Eu vou descer, eu vou descer a glória do Senhor. Eu vou descer, eu vou descer, eu vou descer pra glória e honra dEle. Eu vou descer pra Deus aparecer. Eu te dou glória. 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 Eu te dou glória.